pra cima de muá, colega ele é um player, não é? tá muito cheio pra ser um scab f*** 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 Tchau, tchau. Pra cima de moar, colega. Ah, meu Deus do céu. Não vou falar nada, não vou ficar quieto aqui e vamos jogar nosso jogo, vai. Tomaram pra caramba, mano. Não erramos nenhum tiro. Tem mais um. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mas era só o Scab que tava aqui ou tinha mais alguém? Não sei, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acho que a gente derrubou, hein? Tá malu Languha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mais um time Cadê você? Você tá aí, eu tô ligado Tá aqui em cima Vai vir ou não vai, colega Eu tô ligado se ele tá aí em cima Eram três, mano Boa recruta, começamos agora Essa aqui é a... Jogamos uma descarga E agora estamos nessa aqui Estamos no meio de uma treta tremenda Acho que são cinco players, mano Pegamos dois Tem mais três que vier Eu acho que a gente matou mais dois Falta matar o último Nossa, o jogo tá travando demais Tá tendo uma caída de FPS E ficando lento Que só o ADS Tem um cara aqui, mano Aquele outro eu tenho que ter matado, né? Porque eu acertei um... Vem, Skav Zero Vem, 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 vem Vem tretar aqui Vem mostrar pra mim onde é que ele tá, hein? Vai Tem um cara aqui nas minhas... Na minha direita, meio que nas minhas costas Aqui nas minhas cinco, mais ou menos E ele vai acabar vindo pra gente Tá tretando ali com o Skav Eu não quero, hein? Fala aí, recruta Valeu, mano Boa, boa, garoto Galera, vamos voltar aí pra ver qual é o mapa Se finge o que vocês querem Tem um cara querendo tá aqui Ele tá aqui, ó Peguei todos os caras, né? Eram cinco Três aqui Um ali, outro lá atrás Cinco Sai fora, Skav Opa 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 — cant Opa 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 vai 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 rápido rápido tem gente vindo para mim eu vou me arrebentar tem alguém aqui tem alguém aqui, tem alguém aqui, tem alguém aqui eu peguei um, não sei se eu vou bater o outro tô fazendo o corpo que eu matei filha da puta conversa comigo que treta mano, uau tem que carregar a nossa preciosidade aqui né, que é uma maravilha essa arma, no momento é a melhor arma do jogo no momento ela, pra curta, pra longa, onde que você tiver mano é dois tiros e você derruba o peão você tava luteando com seu amigo amigo, ah você pegou, olha filha do ego ele tomou um headshot, por isso que tá zerado ele pegou, entende foi nem um, nem dois, nem três players não, levamos uma squad e cinco caras mano os caras tomaram muito tiro a gente matou algum cara por aqui, não matou? hum hum um, dois, três, quatro, cinco ok olha lá, o scav player naquela hora que eu tretei com ele arrebentei ele no tiro acho que essa daqui vai subir no youtube, hein galera, se for subir no youtube já sabem né, deixar aquele like compartilhar com os amigos se inscrever no canal e ativar o sininho né, tá ligado né, mas eu vou subir lá, fica ligado, fica ligado, fica ligado que vocês vão viver os melhores momentos dessa raid lá tá ligado 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 tá ligado